Sejam todos bem-vindos novamente no canal do Policão Gamer G2A Galerinha, e hoje é dia de BAAA-BALHA-XA-MA-PA-XA-MA-XA-MA Galera, hoje o deck que nós vamos usar é este aqui Deck de Corredores Eu tava pedindo o bode de corredor lá no meu clã Só que a galera não quer me doar o bode de corredor não O bode de corredor é esse daqui Que é essa mulher, como é o nome? Domadora de carneiro Que eu chamo de bode de corredor Pra mim não é igual de carneiro não Pra mim é bode mesmo Então o deck é esse aqui, galera O porco de corredor Os portos reais Os dinossauros que voam O dinossauros que voam O zap E esse negócio importante é nós ganharmos, não é verdade? Não sei o nome dessas cartas não Então vamos lá Galera, se inscrevam no canal Embora o do porcão chegar aí a 5 mil inscritos Beleza? Tamo junto Embora começar a partida aqui Porque eu comecei a gravar ainda agorinha E a câmera descarregou Minha amiga É muito azar do nego Doido Então vamos lá Aumentar o som Sem mais delongas pra vocês Vamos lá De batalha Deve que você chegar na Arena Cidade Assombrana E também subir pra Arena 13 Doido Desafiante 1 Quem que vem? Quem que vem? Nível 10 Vai ser Eu podia dar um relâmpago Eu podia dar um relâmpago Uia rapaz Para ainda Já vamos levar uma torre de graça aqui Já vamos levar uma torre de graça Para ainda Para ainda Essa torre ali é nossa Essa torre ali já é nossa Já Nem adianta É tchau É tchau É tchau É tchau Uma torre ali já é nossa de graça De gracitos Tá? De boa dar na boa Bora botar os esqueletinhos Pra atorar esse negócio aqui Os esqueletos Para ainda Para ainda Isso Isso Agora nós botamos esses outros bichinhos aqui Pai De boa na lagoa Isso Isso E o Mago de Fogo pra ajudar Mago de Fogo pra ajudar Ô Pogo Nesse não Pai Nesse não Nesse não Vai Vá Hadouken Ha 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 Chora Pai chora Não ganhou Pegado Pegado Meu irmão Para aí Bora botar Pô corredor Eu escolho você Vai Pai 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 Não precisaria ter jogado O barril de globo Eu devia ter jogado o barril de globo Lá na casa do maluco lá Mas não tem jeito não Não passa nada Não passa nada galera Para ainda Para ainda Deixa ele chegar mais perto Nós vamos Vamos desdravar ele Vamos desdravar ele Se ele tiver esqueleto Nós botamos o zap Se ele tiver esqueleto Nós botamos o zap Ah não tem não Tadinho no bichinho Vamos mandar um Chora Oxe Já desistiu Ah desistiu não Botou o Botou o O bebê dragão Pensei que ele tinha desistido Olha Para ainda Para ainda Deixa ele chegar perto Vamos botar esses Mosseguinhos aqui Que é para desdravar ele Que que é isso Mata 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 Esse safado aí Isso Também Também Vamos mandar um legalzinho Para ele Essa torre ele já é nossa Agora nós partir Para as três coroas Maluco Perfeitamente Eu vou até mandar um zap aqui Que é para Vá Que é para não Para não ficar de graça Doido Isso é maluco É Como é maluco Eu estou te esperando Para a batalha Tu não quer vir não Doido Ah Vamos mandar um porco Corredor lá Ficou sem graça Ficou sem graça Os caras sabem Quando o tag porcão Tag porcão Amigo Vamos mandar o barril de grove Vamos mandar os esqueletos Vamos mandar a horda de servos E tal Vamos mandar os Usar Vá Em cima da cabeça deles Três coroas Três coroas Minha amiga Em cima do gado Foi mais fácil Que é tirar a dor de criança Então vamos lá Eu quero logo que venha o nível 50 Porque nível 10 e nível 11 Não está dando conta mais não Vamos brincar o nível tauro aqui Beleza Nível 11 Nível 11 e nível 10 Não está dando mais conta não É ou não é meu amigo galo cego 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 Pois é É ou não é pochinho É sim Pois é Então vamos lá galera Vamos ajudar o porcão a chegar a 5 mil inscritos Vamos tapetinho É só você se inscrever Não paga nada É de graça Clica no botãozinho vermelho Que tem no botãozinho vermelho Meu parceiro Então vamos lá Sem mais delongas Para a próxima batalha Com o nosso deck de corredores Vamos lá De batalha Vai dar merda isso Nível 11 Agora sim Agora sim Vê o nível Para não jogar contra Muito bem Muito bem O que ele vai fazer Se vir com gole de novo É tchau Se vir com gole de novo É tchau Ops Ops Vamos mandar o barro de globo por cima Porque esse deck aqui é o seguinte Doido É fazer ele gastar O que mata nossos bichos Muito bem Muito bem Muito bem Para sua cara Para ainda Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Muito bem Muito bem Vamos mandar aqui por cima Aqui Esse aqui Mais esse aqui Vai 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 Mata lá Isso Cai aqui Cai aqui Cai aqui Deu bem Deu bom Deu bom Isso Muito bem Para ainda Para ainda Para ainda Vamos ter que jogar o barro de globo Em cima do mago dele Em cima do mago dele Em cima do mago dele É pra tirar um bebê dragão lá, moço, tu é louco, é? Ai, meus ovos mesmo, esse que eles me estouraram aqui nos ovos direito, viu, menino? Achei, mas pera, o cara desistiu. Ah, desistiu não, doido. Muito bem, muito bem. Vai, 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 vai. Deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte. Isso, deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte. Mora, só para, só para, só para, só para, para. Mata essa peca desgraçada aí, nojenta. Não mata nunca não essa urubua. Ai, meus ovos, menino. A peca já estava morta já, e ainda deu três lapados na minha torre ainda. Menino, eu estou muito mole mesmo, viu? Rapaz. Agora ainda, sabendo que ele tem a peca... Sabendo que ele tem a peca, vamos fazer uma sequência aqui, uma sequência. Ele agora vai querer botar a peca... Opa, assim não, aqui não é assim não, pai, aqui não é assim não. Aqui não é assim não. Pô, corredor, vai desgraçado. Vai, vai, cai lá, cai lá. Isso, caiu, caiu. Não deu tempo, não deu tempo. Isso, essa torre é nossa, velho. Que a peca não vai dar conta, a peca não vai dar conta, doido. Isso, isso, isso. Calma aí, calma aí. Vai, cai lá, cai lá, cai lá. Calma, 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 calma safado, calma safado. O desgraçado. Tá ruim pra nós, hein pai, tá ruim pra nós, hein? Essa torre aqui já era, hein? Essa torre aqui já era, bora partir pro outro lado. Pro outro lado. Essa torre aqui já era, pai. Isso aqui, aqui, cai aqui. Mata, mata tudinho, mata tudinho. Isso, isso. Aqui, aqui. Mata, mata, mata esse safado, mata esse safado. Não deixa não, não deixa não. Vai, cai, 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 safado. Calma aí, calma aí. Mata, mata, mata esse vergonho. Não deixa chegar na nossa torre, não, desgraçado. Ui, eu vacilei com outra torre. Ai, meus ovos, eu esqueci da bosta da outra torre, mano. Isso é louco. Ah, galera, vacilei aqui, ó. Ovo de dinossauro gorado, meu amigo. Eu não vou falar do paravão, só posso falar. Não ia falar bem de dinossauro. Mas eu esqueci da bosta da outra torre lá, meu irmão. Você é moleque, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito noob. Eu sou muito noob, doido. Moço. Rapaz. Só por causa disso eu vou outra batalha. Vou ter que ir outra batalha. Tem quantos minutos gravado nessa porra aqui? Outra batalha, outra batalha. Vamos lá, sem mais de novo, galera. Agora nós vamos ganhar. Nós só perdimos porque eu esqueci da bosta. Para não ter jogado o zap era em cima da torre do maluco. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Sem mais delongas. De batalha. Chava. Chava. Eu só perdi aquela porque nós estávamos coisados, hein, doido. Outro nível 10. Outro nível 10. Ó, o esquema desse jogo desse deck é o seguinte. Você espera ele botar a carta de um lado e ataque com os corredores para o outro lado. Beleza? Quer ver, ó. Ó. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Muito bem. Jogou. Agora os corredores. Os corredores pelo outro lado, hein. Os corredores pelo outro lado, hein. Vai lá, vai lá. Ó. Ele fica desprotegido. Ele fica desprotegido. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É tudo nosso, tudo nosso. Tudo nosso, tudo nosso. E o mago de fogo dele aqui não vai fazer nada porque nós botamos o esqueleto aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô falando, tô falando. Tô falando. Tem que fazer ainda. Essa torre é nossa, essa torre é nossa. Tudo nosso, é tudo nosso. E é tudo nosso. Agora bora esperar. Dá até pena do coitado, meu irmão. Porra. Agora bora fazer o seguinte. Já que nós estamos na vantagem, não é que ele carrega nosso elixir, nós botamos o maio de globe. Oxi, é perturbado, doido. Porque morri mesmo, maluco. Não, eu vou botar ela não. Vou botar esse aqui. Esse aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai botar... Ah, não botou não, papai. Eu pensei que ele ia botar um... Um maluco, doido. Ô, desgraçada. Mata essa jama nessa valkyria aí, nojenta. Mata, 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 mata esse safado. Não pode deixar levar nossa torre, não. Se ele diz em réis. Oxi, tu é besta. Vacilei, cara. Vacilei. Porque o... Para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Aqui. Cai aqui. Os corredores. Vai, vai. Vai atrás do porco. Vai atrás do porco. Vai atrás do porco. Outro porco corredor. Caiu outro porco corredor. Isso, isso. Muito bem. Vai, vai atrás desse safado aí. Ih, nojenta. Para aí, para aí. Bah! Que porco de trovão lá. Isso, muito bem. Agora, galera, para o NPD. Vamos proteger aqui, hein, pai. Vamos proteger aqui, hein. Vamos proteger, pá. Deixa, 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 deixa. Para aí. Aqui não é assim não, pai. Aqui não é assim não. Para aí, para aí, pai. Aqui não é assim não. Aqui não é assim não. Aqui não é assim não. Um safado, um safado. Cai aqui, safado. Um desgramado. Daqui a cima nessa torre ainda. Ai, meus ovos. Mas não posso perder essa batalha não, hein, pai. Não posso perder não. Pô, corredor. Eu escolhi você. Vai. 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 Uma. Mais uma. Mais uma. Duas. Ixi, é nossa, é nossa, é nossa. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Ô, rapaz, botei errado. É porque eu queria humilhar, eu queria humilhar. Eu queria humilhar. Para aí, não para aí, não para aqui não é assim não. Aqui não é assim não. Mata, mata esse safado. Mata esse safado. Oxi, oxi, ele quer o quê? Doi. É nossa, é nossa. Um, dois, três e... Pipoca no trovão. Eu escolho você. Vai. Começa tão bom, se tão mal. Vou mandar um legalzinho para ele aqui, legalzinho. A minha deck de corredor, maluco. Rapaz, um deck de mega cavalheiro. Se eu tivesse com o meu deck de pé que eu tinha estraçarado com esse maluco aqui. Tá ligado? Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. No próximo vídeo, quem mandar salve nesse vídeo aqui. Mas faz assim uma declaração de amor para a namorada de vocês, beleza? Vamos poder mandar salve para vocês. Ok? Então tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo do canal Policão Games. E amanhã pela manhã, na hora que amanhecer o dia, tem Free Frye para a galera. Free Frye. Eu não sei falar. Free... Free Frye. Free Frye. Eu chamo logo é Free Frye. Eu sou da roça. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal Policão Games. Fui!